Noite de domingo, faltando agora 30 minutos para meia noite, acabaram aqui de colocar estas placas aqui na porta da central de flagrantes. Aqui olha, o SINPOL, Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Piauí, Luta, Ética e Cidadania, estão paralisando os serviços por 72 horas a partir da meia noite de hoje. Aqui a informação está sendo registrada nesse momento, acabaram de colocar aqui estas placas anunciando isso e a informação é de que a Polícia Militar pode chegar a partir da meia noite, que não vai ser feito nenhum tipo de atendimento, apenas de ocorrência, apenas com ocorrências como homicídios, estupros ou contra idosos. Essa é a informação que foi passada, os agentes estão paralisando por 72 horas a partir de hoje, às 0 horas de domingo para segunda-feira. Essa é a informação que foi passada e a gente está mostrando aqui apenas atendimentos de homicídio, também estupro ou contra idosos. Outra informação também é de que a viatura do Promorá, as viaturas do Promorá encontram-se sem combustível, algumas viaturas do Rony também encontram-se sem combustível e alguns outros batalhões encontram-se com dificuldade no policiamento ostensivo da Polícia Militar por conta da falta de combustível e algumas também viaturas da Polícia Civil. Essa é a informação que foi passada aqui para a nossa equipe. E aqui a placa, 72 horas de paralisação.